Seguindo Hegel Runner abole a distinção agostiniana entre história sacra e história profana Achando que é mais fácil aprender sobre Deus na história material Sobre Deus no local, nas flutuações da bolsa de valores Do que no pentateuco ou no evangelho Imagina o evangelho é um livro pequenininho Se não dá para você entender aquilo lá, como é que você vai entender a história humana inteira? Isso é de uma estupidez Isso não é a lauda 1, isso é a lauda 2 Ele não contente se fez lauda 1, escreveu lauda 2 Afinal de contas Se não há revelação, o que é o pentateuco, o que é o evangelho? Diz ele, são interpretações humanas Para completar essa pergunta Como então estudar a história? E aí é Heidegger que vem em seu socorro Como o único bicho que se pergunta pelo sentido da história Ou do que quer que seja, é o homem Segue-se que a história tem de ser compreendida com base numa análise da estrutura da vida humana Estrutura que é a de um Dasein Dasein Estar aí Dasein quer dizer estar aí Isso é, estar jogado no meio da história Sem outro guiamento, se não o da própria experiência histórica Então aí a história para o Calvano é tudo A história, vamos dizer, é o único tipo de acesso Que nós teremos ao conhecimento de Deus Como nada podemos saber de Deus diretamente Nem ele pode nos ensinar coisa nenhuma A fé já não é mais a crença numa verdade revelada Nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado A fé tem esses dois lados Porque por um lado ela é uma crença de fato Materialmente ela é uma crença Mas formalmente ela é a confiança no Deus revelado Primeiro, por que eu digo isso? É muito simples As primeiras pessoas que tiveram contato com o Nosso Senhor Jesus Cristo Por exemplo, os doentes que foram curados Sabiam muito pouco Algo sabiam do que Jesus estava ensinando Mas sabiam muito pouco Daquilo que veio a se consolidar ao longo dos tempos Como doutrina da igreja Então era mais uma confiança que eles tinham na pessoa Então, por isso que Jesus pergunta Quem você diz que eu sou? E o sujeito responde Você é o filho de Deus vivo Então, isso é o que? É um ato de confiança Então Mas em Karl Rahner A fé não pode ser nem a crença numa verdade revelada Porque não existe verdade revelada Nem A confiança nas promessas de um Deus encarnado Por que? Porque não pode ter um Deus encarnado Deus não pode se revelar a nós de maneira alguma Muito menos Fisicamente presente Deus só está por trás de tudo É uma forma a priori É um transcendental Você já deve estar perguntando Mas como é que esse cara foi aceito como teólogo católico? Eu digo Eu não sei, gente Mas para mim Esse é o escândalo dos escândalos Isso é uma demonstração De covardia Traição Burrice Da parte de toda a auto-hierarquia Incluindo os papas Isso aí não é porque o sujeito é papa Que eu vou ter que admitir que ele é muito inteligente É claro que o sujeito lê isso aqui Não precisa nem fazer uma análise muito profunda É só ver as teses finais Essas teses são todas heréticas Você é um heresiaca Portanto, você está fora da igreja Você está excomungado na mesma hora Não tem nem o que discutir Então, a fé para ele É a abertura a uma experiência existencial Que vai nos desvelando pouco a pouco O sentido da história E através do sentido da história Algo você pega de Deus E note bem É a história vista Não em alguns fatos privilegiados Nos quais o próprio Deus Nos diz alguma coisa Que Deus não pode nos dizer nada E se isso Mas no que quer que aconteça Qualquer fenômeno Não é certo Quer dizer, o sujeito ganhou uma loteria Ou foi assassinado Está certo Napoleão perdeu a guerra E dessas coisas você vai tirar O único conhecimento de Deus Que você pode ter Aí o Dasein vai tirando suas conclusões As quais, por sua vez Também terão sempre um caráter Mais ou menos conjetural e provisório Porque o sentido da história Tem ele mesmo uma história Ele próprio é uma história Então Não é que através da análise Da história Eu descubro algo de Deus Não Eu penso algo de Deus Que amanhã depois Eu posso pensar o contrário Na fé assim concebida Não sobrou nada Daquilo que entendíamos Como cristianismo Muito menos Como doutrina da igreja Mas dela Karl Rahner Tinha algumas conclusões Que se não lhe render Uma excomunhão Lata e sentença Não sei que raiva e defeito Podem ter tido Sobre o destino da sua alma E preste atenção É importante você estudar Esse negócio de Karl Rahner Para você ver Que o problema da igreja A destruição A autodestruição da igreja Foi muito mais fundo Do que vocês imaginam E isso não é de hoje O período de maior atuação Do Karl Rahner Foi entre os anos 50, 60, 70 Já faz muito tempo E até hoje O pessoal não sabe Que Você olha o Papa atual Você vê por trás dele Está lá o Karl Rahner Como se fosse uma forma A priori Transcendental Determinando o que ele faz Uma dessas conclusões É que o Evangelho Não tem sentido Exceto quando lido Desde alguma situação Existencial concreta Eu sempre pensei Que foi o contrário Eu sempre digo Eu nunca me Perco o meu tempo Tentando interpretar O Evangelho Eu tento interpretar Algo que acontece À luz do Evangelho Ele está dizendo O contrário O Evangelho tem que ser Interpretado À luz do que acontece Eu digo Mas isso não dá Não dá para fazer Porque o texto do Evangelho Meu filho é um só E o que acontece É infinitamente Variado Então Isso quer dizer Que qualquer versículo Do Evangelho Teria um número Absolutamente Ilimitado De interpretações Algumas contraditórias E todas elas Provisórias Falaram O que você está Me exigindo Impossível Não é que isso É herético Isso é materialmente Impossível Quer dizer Cada um Desde a sua situação Particular Concrita Do momento Interpretar o Evangelho De uma outra maneira Você está querendo Nos endoidar Isso não dá Para fazer Isso implica Desde logo A impossibilidade Ou nulidade Da profecia Enxergar Então você vê Que esse jeito Ele está criando Uma máquina De impossibilidades Uma máquina De impedimentos Mentais É assim Que você escraviza Mentalmente as pessoas No curso A Guerra sobre a Inteligência Eu vou mostrar O número Desses tipos De instrumentos Paralisantes Que existem Em circulação Hoje em dia Sob o nome De filosofia De teologia De ciência social Um monte de coisa Tudo isso aqui Chama-se Estimulação contraditória E o único resultado É dissonância cognitiva Então não é que Os caras Do concílio vaticano Concordaram Com o Calvário Não Todos eles entraram Num estado De dissonância cognitiva E começaram a assinar A bobagem Para tudo quanto é lá Isso foi o que aconteceu Quer dizer Note bem Eu não estou vendo isso Como um problema de fé Eu não estou vendo Do ponto de vista religioso Da ortodoxia Não Eu estou vendo Do ponto de vista Lógico e cognitivo Da inteligência humana Esse camarada Torna impossível O funcionamento Da inteligência humana E daí Se você já Emburreceu Pouco importa Se você é ortodoxo Heterodoxo Heréreo Você nem está sabendo O que está falando Está parado de baguidade Está muito doido Por exemplo Quando o comunismo Se espalha pelo mundo Tal como Nossa Senhora O anunciou em Fátima Não foi Nossa Senhora Que o anunciou É o advento histórico Da expansão comunista Que nos permite Interpretar Nesse sentido As palavras de Nossa Senhora Que em si mesmo Não tem sentido nenhum Só a profecia Do acontecido Portanto Até eu sou profeta Porque aconteceu Diz que ia acontecer Até o Lula Profeta E aí Tchau 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 Tchau